Música Da humilhação, do sofrimento, da angústia, da opressão Que o meu Deus encontre você em qualquer lugar que você esteja nesse momento E que essa palavra venha mudar a tua vida E que você se valorize Porque o Deus de Israel está presente na tua vida Novos sonhos, novas realizações Esperam por ti Novos planos, novas conquistas Esperam por nós O olho não ouviu O ouvido não ouve O que querido? O que Deus preparou O que Deus preparou para nós Reclare isso hoje Promessas se cumprirão Novos sonhos, novas realizações Novos sonhos, novas realizações Esperam por ti Novos sonhos, novas realizações O que Deus preparou para nós 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 Novos sonhos, novas realizações Esperam por Ti Declare Novos Em Deus você vai conquistar, querido Em nome de Jesus Não confido, não ouvi O que Deus preparou O que Deus preparou Para nós Família Pode sonhar Mãe Teu filho vai voltar Pai Na mesa o pão Não vai faltar Não vai faltar Promessas Te cumprirão Deus não Te seguirão E o que passou Passou O novo de Deus Chegou O novo de Deus Chegou O novo de Deus Chegou Na minha vida Na sua vida Ele chegou O novo de Deus Chegou O novo de Deus Chegou O novo de Deus Chegou Chegou Declare O novo de Deus Chegou 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 Aleluia Essa palavra Pra você Pra sua casa Pra sua família Em nome Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus E a fé Chegou Glória a Deus Chegou